Música Ó, além da sua compreensão, obrigado pela ajuda aí, o seu lixo, envia a mana no cu Boa meu ovo, 15 minutos FF Já não tá só começando, de pouco em pouco vou romper a Matrix O sistema vai ficar indignado, vai falar, meu Deus do céu, da onde surgiu esse campeão? Among Us, Among Us é meu ovo Ah, mostrei o dedo, foda-se, toma aí também, ó, vai se pude Xandão, quanto você aguenta no reto? Deixa eu lembrar, da última vez que sua mãe sentou no Xandão, ela tava com 150 quilos Bem gorda Xandão, virava gay por você? Problema seu O mundo é uma fraude, derrubaremos o sistema Double bíceps, montanha, a terra é plana, pega nos meus óbios Eu achei que a gente já tinha conseguido transformar todo mundo em beta Não era pra ter homem de verdade falando essas coisas que ele fala Da onde veio isso daí? Cala a boca ou bostão? Chora não, tá só começando, frango de merda Tá vingando bom, tá vingando bom Aí Xandão, quero voltar com a minha ex, manda uma mensagem pra ela, o nome é Maria Vai se puder Bota um funk aí, aqui não é sua casa Suma daqui Cambada de lixo, né? Claro que são lixo É óbvio Vocês são os retardados? Também tá certo Não fizeram porra nenhuma no jogo? Também tá certo E tem a cara de pode falar merda Toma vergonha na cara Tá certo Tá certíssimo isso aqui Bando de lixo Três imprestáveis Cadê a mentira aqui? O xandão falou alguma mentira? Falando merda no chat e chorando Porque vão perder ainda Vocês são vergonhosos Não são? Não é uma vergonha? Vão todos tomar no cu Vão todos tomar no cu